Música Bom dia Paraná Alimentação para os porcos hoje é manga e milho Salomão? É e abóbora Manga, milho e abóbora Descer para soltar as vacas Vou ligar o choque aqui A cerca aqui desse pasto Uma linha de pedreiro Com o choque O rango chegou Outro que massa foi Aqui está fracinho Está bem Está vendo? Uhum Bem maduro Agora vai parar de molhar Já está comendo Está vendo? Estão comendo O negócio é de manga Salomão Se jogou milho ela não quis comer não Deve ser bom para eles, né? É doce, né? O tiratinho está aqui comendo Vitamina Por que esse ano vai Fácil de tratar Porque tem bacato, comendo Um pouco de verdura Um pouco de abóbora Deve ser bom Um pouco de abóbora Uma vaca escuta as outras vezes Tem que ser uma subiu do boi O boi está subindo mesmo Salmão, está vindo dois Eles atendem e eu, eles conhecem a minha fala E pior que está o vento aqui, eles ouviram Pode ser porque eu estou aqui, né? Deixa eu me afastar um pouco Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O Salomão foi lá para a porteira. Vamos ver se eles vêm. Subia mais, Salomão. Assovia mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uns estão subindo, outros parou ali no meio do morro. Eles estão meio assim que nem acostumado comigo. A vaca ligou na frente agora. Tchau, tchau. 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 Aplausos lá para baixo ela está plenha já Salomão? ela está querendo olha tem alguma plenha aí Salomão? quase todas quase todas já estão oi está por perto aí comando isso aí eita eu porque elas vêm a um quilômetro de distância aonde eu subiu o alcance elas vem correndo para encontrar comigo e aí eu fico contente com elas não é Marquesa? tenta dar o bilhete estamos aí né você pode ter percebido que elas estavam lá no quarto longe mas não estava nem vendo e elas vieram sinal que tem bastante pasto então né Salomão? é e aí 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 e aí